A suspensão no programa do leite atinge 22 municípios do Rio Grande do Norte foi duramente criticada pela bancada de oposição da Assembleia Legislativa durante a sessão ordinária. Segundo informações da Secretaria Estadual do Trabalho, Habitação e Assistência Social, foram constatadas inadequações na qualidade do produto fornecido que motivou a interrupção. Com isso, mais de 7.200 famílias foram prejudicadas e ainda não há previsão de retorno. Os deputados José Dias e Luiz Eduardo lamentaram o fato do governo não fazer um contrato emergencial para que a interrupção no fornecimento fosse evitada. O Rio Grande do Norte está colapsando. Todos estão cheios de problemas estruturais. O governo não repassou o do décimo repasso constitucional da Justiça e da Assembleia Legislativa. Sete meses que não pagam os médicos. Cirurgias eletivas paralisadas. O Maria Alice há um ano que não faz cirurgia urológica e de vesícula porque não tem clipe. Em média, um clipe custa R$ 7,00. Então, não está podendo fazer por vídeo cirurgia. O programa do leite foi cancelado em média para 22 municípios. Ou seja, isso vai impactar na vida daquelas pessoas mais carentes que estão em estado de vulnerabilidade nesses municípios. Nós temos que tomar providência. Nós temos que sair da inércia. Esse governo só faz prometer. Em contrapartida às críticas, Divaneide Basílio saiu em defesa do governo. Eu atentei aqui na Assembleia Legislativa, fiz esse pronunciamento de que tem uma informação oficial feita pela própria Secretária de Trabalho e Assistência Social, a professora Iris Oliveira, uma pessoa extremamente responsável, que se preocupa com a qualidade do leite entregue. Então, não se trata de um cancelamento, se trata de uma suspensão parcial. Esse esclarecimento foi dado e as medidas para o retorno cabíveis também estão sendo tomadas. A questão é que se tem dúvidas sobre aquela alimentação que está sendo entregue, minha gente, nós estamos falando da qualidade de alimento. Nós não podemos, de forma alguma, não agirmos sobre isso. Então, eu acredito muito que o retorno com qualidade será feito. Somos já a frente de soberania alimentar, de segurança alimentar da Assembleia. Essa frente é justamente para a gente também garantir qualidade daquela alimentação que chega na vida de cada trabalhador.